O que é o Padre Eduardo Sousa Lara? Olá, sou o Padre Eduardo Sousa Lara, sou sacerdote de Ocese de Lamego, na província eclesiástica de Braga, no norte de Portugal. Sou barco, tenho três paróquias, professor de teologia no Instituto e também sou exorcista há quatro anos, nomeado pelo nosso Bispo. E é um ministério muito bonito, em que podemos ver a força de Deus em ação e tantos milagres, tantas conversões, etc. Tudo isto começou porque há cerca de... em 1998 fui para Roma estudar como seminarista e depois uma senhora amiga minha tinha traduzido o primeiro livro do Padre Gabriel à morte para português. E depois ela convidou-me, foi a Roma visitar o Padre Gabriel à morte, convidou-me para saber se eu estaria interessado em conhecê-lo. Eu tinha ali o livro, fiquei muito contente, aproveitei o convite e fui a esse encontro, que ainda me lembro muito bem. E já percebia um bocado o italiano, portanto, consegui aproveitar bastante. E no final pedi ao Padre Gabriel para poder ver um exorcismo e ele aceitou e então tive. E foi uma experiência muito bonita. Às vezes temos os filmes e eu penso que não ajudam muito. Às vezes temos uma ideia um pouco exagerada do que de facto são os exorcismos. E então fui e fiquei maravilhado com o amor que havia ali. Havia uma equipa de leigos, penso 4, 5, que acolhiam as pessoas com problemas espirituais, as preparavam. Depois o Padre Gabriel ia rezando meia hora com cada um. E assim se passava uma manhã e com o passar das semanas e dos meses viam-se os progressos, as pessoas a ficarem melhor, a virem com alegria, a partilharem como é que a vida delas estava cada vez melhor. Havia pessoas que às vezes não conseguiam trabalhar, que não conseguiam sair de casa, etc. Por causa dos ataques diabólicos e com as orações, com os exorcismos e o empenho delas na vida cristã iam ficando cada vez melhores. E notava-se, notava-se. E esta experiência de acompanhar o Ministério do Padre Gabriel à morte, com quem aprendi muito, durou 7 anos. Depois fui ordenado sacerdote e ainda fiquei mais 3 anos em Roma como professor e para terminar a tese, para fazer a tese de doutoramento. E nessa altura pedi ao meu Bispo que se me permitia acompanhar o Padre Gabriel já como sacerdote. e ele aceitou e então continuei, cada vez vendo mais casos e aprendendo. O Padre Gabriel já estava, já está bastante idoso, como as pessoas sabem, e até era bom porque às vezes ele distraía-se, esquecia-se de alguma frase, eu lá lembrava onde é que nós estávamos e é preciso também às vezes segurar e etc. E então foi bom. Depois, em 2008, voltei, portanto, passados 10 anos da experiência romana, voltei para Portugal estavelmente, para lecionar aqui no Instituto Superior de Teologia e pedi nessa altura ao meu Bispo também para dedicar algum tempo a atender estas pessoas com problemas espirituais que infelizmente noto que têm pouca ajuda, são muito pouco compreendidas, são pessoas que muitas vezes, num primeiro momento, o caso mais típico é recorrem aos médicos, que é o normal e que é bom que assim seja, pessoas que começam com problemas estranhos de saúde e fazem exames, 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 mas passado, às vezes, meses, anos, não se chega a nenhum diagnóstico conclusivo e começa-se a perceber que os problemas delas são da origem espiritual, por vários motivos, sobretudo pela reação que têm em contacto com as coisas sagradas. São pessoas que entram nas igrejas e sentem-se muito mal, ou num momento de oração que se sentem muito mal, na missa, ou num cemitério que se sentem muito mal, porque é um lugar sagrado. Tudo aquilo que, de alguma maneira, onde Deus está presente, todos os lugares santos, os santuários, há alguns santuários em que as pessoas se sentem muito mal, Fátima, cá em Portugal há um santuário no sul de Portugal, onde está uma grande relíquia da Santa Cruz, Vera Cruz, deu o nome à terra até, Vera Cruz do Marmoel, no Alentejo. Segundo a tradição, na Idade Média, no tempo das cruzadas, os cruzados trouxeram uma grande relíquia da Santa Cruz para Portugal. E houve um milagre, e a relíquia ficou ali, porque floresceu, nasceu uma nascente, etc., há toda uma história, fez-se ali um grande convento, e ainda se dá a bênção no domingo, depois da missa, com o Santo Lenho, que é a relíquia da Cruz. E é impressionante o impacto que causa aquela bênção, aquela proximidade com aquela relíquia da Cruz, em muitas pessoas destas que têm distúrbios espirituais, reagem violentamente, etc. Todas estas pessoas, percebe-se que o problema delas, que não tem explicação clínica, nem do ponto de vista psicológico também, porque são pessoas que vão para os psiquiatras, para os médicos. Tenho vários casos, tenho vários psiquiatras e psicólogos amigos meus, que me mandam casos, que do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, não têm nenhum enquadramento clínico. São coisas estranhas. Pessoas que não reagem à medicação, deviam reagir e não reagem, etc., etc. E como eu diria, por outro lado, há sinais de que o problema é espiritual, porque reagem em contacto, sobretudo, com as coisas sagradas, com a oração, etc. Há casos que as pessoas não se conseguem rezar, nem benzer, nem fazer o sinal da cruz. E tudo isso ajuda-nos a perceber que há aqui qualquer coisa de espiritual. Portanto, foi isto que eu vi no Padre Gabriel, como é que ele acolhia as perguntas, etc. E que tenho dedicado uma parte do meu tempo, não tenho assim tanto tempo livre como isso, porque tenho as três paróquias e as aulas, etc. Mas uma parte dedico do tempo das minhas semanas a receber pessoas que vêm um pouco de todo lado, com problemas destes. Infelizmente, há poucos sacerdotes preparados para ajudar as pessoas. Há alguns sacerdotes com boa vontade, que fazem muito bem, mas mesmo assim há pouca formação nos seminários e mesmo do ponto de vista prático, porque é um ministério, eu comparo, como se fosse um médico cirurgião. É importante uma pessoa estudar, perceber como é que as coisas funcionam. Mas para ser um bom cirurgião é importante também operar muito, fazer cozer, cortar, porque é com a prática, ou como o futebol. Eu posso ler livros sobre táticas, mas é preciso jogar, é preciso jogar, é preciso jogar, para ganhar aquela experiência que é necessária para as coisas correrem o melhor possível. Não chega de saber a teoria, é preciso também alguma experiência. E isto perdeu-se um pouco, porque diminuíram muito os números de exorcistas, aqui na Europa, sobretudo. Também, graças a Deus, vinhamos de uma Europa cristã, em que todas as pessoas eram batizadas, frequentavam os sacramentos, e isso certamente deu muito menos margem ao demónio, ao inimigo, de causar estes distúrbios. Infelizmente, nos últimos séculos, o ambiente descristianizou-se muito, é o secularismo que temos à nossa volta, podemos dizer até que se paganizou, surgiram muitas formas de superstição que temos à nossa volta, as pessoas recorrem a bruxos, tarôs, magos, etc. E isso, do ponto de vista espiritual, abre as pessoas a distúrbios da origem diabólica, que vão para além das simples tentações. Não são as tentações de sempre, mas são coisas estranhas. E, portanto, foi um ministério que deixou de ser preciso, e que agora volta a ser preciso de uma maneira mais urgente. Porque encontramos, do ponto de vista quantitativo, mais pessoas que precisam. Precisam dos exorcismos, precisam de aconselhamento nesta área, pessoas que se afastaram dos sacramentos, que não se confessam há muitos anos, que já não vão à missa, já não comungam, e que, sem a graça de Deus, todos estes combates se tornam muito difíceis. E que, muitas vezes, não encontram, como eu dizia, por parte da Igreja, uma catequese, um acolhimento, muito estruturado. É um bocado... depende. Depende muito. E, portanto, há uma certa urgência em redescobrir todo este âmbito, digamos assim, da pastoral. Que, segundo muitos grandes autores, faz parte da pastoral ordinária. Não é qualquer coisa muito estranha. Todos os sacerdotes deviam saber um pouco disto. Porque as pessoas, quando vão ter que um sacerdote, estão à espera de alguém que seja perito nestas questões espirituais. Não estão à espera de outras coisas. Os sacerdotes sejam peritos em economia ou em direito. Isso não descompete tanto. Mas, as questões espirituais, as pessoas contam com os sacerdotes. Com a oração dos sacerdotes. E queria também aproveitar para encorajar todos os sacerdotes a usarem o poder da bênção. O sacerdote, quando abençoa, em nome de Deus, é a bênção de Deus que transmite. Não é a sua bênção. É a bênção de Deus. E a bênção de Deus tem um poder incrível. E devíamos habituar-nos a dar a bênção de Deus com alegria. Quando nos pedem, e eu diria, até quando não nos pedem. Porque a bênção de Deus é poderosa. E temos toda a tradição bíblica e do Novo Testamento, em que os cristãos viviam abençoando uns aos outros. E quanto mais, aqueles que foram constituídos para serem representantes do próprio Cristo no meio de nós. Uma vez uma coisa tocou-me muito numa aparição de Nossa Senhora, depois de... Nossa Senhora, no final da aparição, abençoou os terços que as pessoas tinham. E disse, agora têm que receber a bênção do sacerdote. Porque é a bênção do meu próprio filho. E aquilo a mim fez-me muito bem. Já sabia que a bênção do sacerdote era a bênção de Jesus, mas a bênção do sacerdote é a bênção de Jesus. Por isso, queria aproveitar para animar todos os sacerdotes a darem a bênção de Jesus, como diria São Paulo, oportuna e inoportunamente. Não tem contra-indicações. Não tem contra-indicações. As bênçãos de Deus, quanto mais melhor. Pronto, mas isto, voltando atrás. Perdeu-se um pouco esta dívida pastoral. Às vezes concentramos todos os nossos esforços em diagnósticos, em conselhos, e esquecemos de rezar pelas pessoas. De parar e rezar. Às vezes até dizemos, Ah, sou Padre, reze por mim. Eu vou rezar. E não fazemos sente-se aí. Vamos rezar agora. Em nome do Pai, do Espírito Santo. É bom rezar. É bom rezar logo, sem medo. Onde calhar. Ninguém leva a mal um Senhor Padre estar a dar a bênção a um fiel. Ninguém se escandaliza com isso. Devia ser a coisa mais normal. Devia ser a coisa mais normal. Como eu dizia, nas faculdades eclesiásticas, nos seminários, deixou de se transmitir este corpo de saber. E isto, do ponto de vista prático, torna-se uma lacuna no dar resposta a estes problemas que surgem neste ambiente mais secularizado, neopagão. Como eu dizia, pois o número de casos vai aumentando. Na Europa, em geral, Portugal não é exceção. destas pessoas, uma grande maioria são católicos não praticantes e a grande maioria dos casos que eu tenho são vítimas de malefícios. O que é um malefício? É pedir ajuda ao demónio para fazer mal, fazer dano a alguém. Malum facere. É do latim. Toda a teologia clássica, Santo Afonso, por exemplo, explica muito bem o que é um malefício, como é que se evita, como é que se resolve, etc. A maior parte das pessoas que eu recebo são pessoas que são vítimas destes malefícios. Os casos mais típicos são invejas no trabalho, problemas com vizinhos, invejas com vizinhos, problemas familiares entre as famílias, às vezes também partilhas, heranças, invejas e, infelizmente, as pessoas recorrem muitas vezes aos bruxos, aos advilhos, com o intuito de fazer mal a alguém. obviamente que também recorrer aos bruxos para curar uma doença, para ter um filho, também é pecado, grave e também abre a porta ao demónio. Estamos sempre a pedir ajuda ao demónio para conseguir uma coisa boa ou para conseguir uma coisa má. Portanto, é sempre muito perigoso do ponto de vista espiritual fazer isto. Mas a maior parte dos casos que eu atendo são pessoas que viviam católicos não praticantes que, infelizmente, foram vítima de um malefício. Colegas de trabalho, como eu dizia, vizinhos, família, por inveja, por maldade e que, de repente, começam a ter problemas físicos, espirituais, ouvir coisas, haver coisas, desmaiar, perder os sentidos, entrar em transe. Começam a recorrer aos médicos, exames, vão várias vezes para o hospital, para as urgências, nessas vezes fazem-se os exames todos, uma vez, duas vezes, três vezes, as tentas começam a perceber que o problema deles não é um problema fisiológico, não tem nenhum diagnóstico clínico. Muitas vezes essas pessoas acabam por correr aos curandeiros, aos bruxos, como primeira alternativa. Muitas vezes depois dos hospitais passam para os psicólogos, os médicos encaminham para os psiquiatras, para os psicólogos, muitas vezes, mas também sem sucesso. medicação, tratamentos, os próprios psicólogos e psiquiatras não percebem o que é que se passa. Como eu dizia, tenho muitos casos de pessoas, alguns casos de pessoas que são enviados por psiquiatras, psicólogos, que não têm nenhum enquadramento clínico. E são pessoas que reagem às coisas sagradas, etc. Mas, muitas vezes, a tentação mais frequente destas pessoas é recorrer aos curandeiros, àquelas senhoras boas, entendidas, como se diz aqui, que fazem umas rezas e que ajudam as pessoas que têm um dom, acham elas. Isso também não resolve o problema, pelo contrário, é sempre o demónio que está por trás. As pessoas vão aos curandeiros, muitas vezes são explorados, pagam muito, fazem umas rezas, muitas vezes o demónio alivia temporariamente os seus sofrimentos, o mesmo demónio que está a causar o mal alivia, convence a pessoa que o curandeiro o está a ajudar, mas o problema arrasta-se um ano, dois anos, três anos, dez anos, às vezes chegam pessoas aqui passados 30, 40 anos de sofrimento e só passados 30, 40 anos é que encontram o sacerdote exorcista que lhe explica as coisas como elas são e começa um caminho de conversão sincera. É decisiva uma boa confissão, coisa que em 40 anos nunca ninguém lhes propôs. O primeiro passo para vencer o demónio é sair do pecado. É simples. O primeiro passo para vencer o demónio é sair do pecado. É inútil tentar encher um balde de água que está roto. É inútil. Se o balde está roto a primeira coisa é tapar o buraco. Sair do pecado. Dou sempre para todas as pessoas um exame de consciência com os 10 mandamentos muito detalhado em cada mandamento porque infelizmente as pessoas não estão habituadas a fazer um exame de consciência sério. Confessam-se mal. Muita gente vem ter comigo e diz eu não o mato nem roubo o seu padre. E depois eu começo a fazer umas perguntas faltou a missão ao domingo ah, faltei faltei então já tem um pecado grave foi à bruxa ah, fui mas não foi para fazer mal a ninguém já tem outro pratica a contracessão com o seu marido ah, sim pratico toma pila ou uso o dispositivo e quando começamos a escavar vem um sem fim de pecados graves que infelizmente as pessoas cometem com alguma frequência e sem grande consciência da gravidade de Deus. Portanto, o primeiro passo é tirar ajudar as pessoas a sair do pecado fazer uma confissão completa e sobretudo é muito importante isto arrependido sem arrependimento não há salvação. Se nós não nos arrependemos dos nossos pecados a graça de Deus não consegue entrar nas nossas almas não é que Deus não queira mas se não há arrependimento o nosso coração não se abre à misericórdia de Deus e isto nunca é demais insistir porque às vezes há pessoas que fazem o exame de consciência vão-se confessar porque eu faço alguma pressão mas falta o arrependimento falta o arrependimento e isso dá espaço ao demónio de continuar a ter domínio sobre aquela alma sem arrependimento concreto não se vence o pecado não se volta para a graça de Deus portanto depois de uma confissão bem feita eu encorajo as pessoas a uma caminhada de sacramentos e de oração confissão frequente eu digo é como tomar banho nós também lavamos o cabelo tomamos banho porque queremos ter o nosso corpo limpo e esquecemos da nossa alma a nossa alma também precisa de higiene higiene espiritual confissão pelo menos uma vez por mês pelo menos senão há problemas quem se confessa com frequência normalmente nunca vive sempre na graça de Deus nunca tem pecados graves nunca está muito mal nunca está e sobretudo a confissão frequente é muito importante para depois fazer comunhões frutuosas para receber Jesus é preciso estar preparado não basta ir à missa e comungar também aqui há muitos problemas as pessoas que recebem a comunhão sem estarem prontas para receber a comunhão como eu dizia faltam ao domingo à missa vão à bruxa contra a sessão tarari tarará tarará injustiça e que vão comungar não não fazem mais outro pecado sacrilégio confissão bem feita e só depois é que estarmos na graça de Deus é que podemos receber dignamente e frutuosamente o corpo de Jesus é decisivo confissão bem feita para comunhão frutuosa se não ah eu fui comungar mas em que estado é sempre a história do balde se o balde não está tapado está roto não fica nada não fica nada ainda ofendi mais a Deus se não estou preparado portanto confissão pelo menos uma vez por mês peça toda a gente mas pode ser mais 15 em 15 dias todas as semanas não tem contraindicações pelo contrário o progresso da nossa vista espiritual está muito ligado a viver bem o sacramento da reconciliação quem se confessa bem para sermos santos que no fundo é sinórimo de sermos felizes para sermos felizes temos que nos confessar muito e temos que nos confessar bem esse é o segredo ou esse é um grande segredo não é o único depois ainda mais importante que a confissão é a missa não há nenhuma oração tão forte e tão poderosa como a missa sobretudo a comunhão nada nos enche mais de Deus do que receber o corpo e o sangue de Jesus nada 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 ai esta relíquia deste santo ai este vou e aquele santuário nada se compara a receber Jesus na comunhão nada vou e a Fátima de joelhos é menos do que receber uma comunhão quando eu recebo a comunhão eu não recebo só a graça de Deus na hóstia está Deus recebo o próprio autor da graça nos outros sacramentos eu recebo o perdão de Deus na confissão a graça de Deus na comunhão eu recebo o autor da graça Deus na hóstia está Deus nas paróquias às vezes eu brinco com as pessoas e digo se tivessem que escolher receber o euro ao milhões ou comungar Jesus só tivessem uma vez para comungar na vida ou ganhar o euro ao milhões o que é que escolhiam? e as pessoas começam-se a rir nós às vezes isto acontece as coisas mais importantes da nossa vida tornam-se quais nós tornamos-nos insensíveis para a grandeza dos dons de Deus não há valor não há valor para a missa para a comunhão poder comungar uma vez na vida não tem preço não tem preço e nós temos missa a 5 minutos de casa e estamos cansados e não vamos quando nós morrermos e olharmos para trás vamos dizer que estúpido que eu fui eu costumo dizer aos mais novos agora há estas bebidas a missa e a comunhão é um Red Bull espiritual Red Bull espiritual é forte portanto as pessoas que eu acompanho insisto muito com confissão frequente missa e comunhão todos os dias todos os dias não é nada de outro mundo meia hora à semana e Red Bull espiritual queres sair do pecado queres libertar agarra-te a Deus a sério muitas pessoas falham nisto mas isto acontece com as coisas do corpo se eu quero emagrecer quero fazer uma dieta tenho que ir para a ginástica tenho que fechar a boca se eu quero aprender a tocar viola tenho que uma hora dois dias não é sentado no sofá é e nas coisas espirituais as mudanças também vêm graduais as virtudes nós crescemos nas virtudes gradualmente Deus transforma-nos santifica-nos com a sua graça gradualmente mas é preciso ir buscar a graça de Deus sobretudo na comunhão o amor de Deus comunga-se o amor de Deus comunga-se depois insisto muito nestas pessoas também com o terço o terço o terço é muito poderoso nós somos portugueses Nossa Senhora em Fátima pediu a três criancinhas para rezarem o terço todos os dias portanto os menos os mais velhos não têm desculpa nós às vezes facilitamos um pouco o terço é eu comparo o terço como como sei lá como como nós fazemos com o corpo alimentamos comemos vemos água é como se eu dissesse temos que beber água todos os dias um litro a alma precisa de alimento precisa de Eucaristia em primeiro lugar mas também do terço nós não comemos só carne nem só arroz é variável portanto há graças que vêm pelo terço muito poderosas o terço bem rezado é uma bomba o demónio também não gosta do terço as pessoas quando começam a rezar o terço as pessoas têm problemas espirituais que precisam de exorcismos muitas vezes não conseguem rezar o terço o demónio esconde o terço desaparece o terço parte os terços estão sempre a partir etc, etc, etc portanto vemos como o demónio não quer que as pessoas rezem o terço o terço é poderoso as pessoas sentem-se mal desmaiam começam a a bucejar como se estivessem com muito sono começam a arrotar compulsivamente em casos graves vomitam etc com a missa também há uma grande batalha ficam logo mal antes de sair de casa entram na igreja acaba-se tudo portanto e eu insisto muito nestas coisas porque sei que se nos agarrarmos a Deus a sério se fizermos uma caminhada cristã empenhada é uma questão de tempo é uma questão de tempo o demónio tem os dias contados é como a quimioterapia é duro mas acaba com o cancro e então peço estas três coisas e mais uma às pessoas conversão de poeta pelo menos uma vez por mês missa e comunhão todos os dias ter-se em família todos os dias em família também é mais poderoso rezar juntos é poderoso há força na oração em família e em grupo é mais forte e por último no caso das pessoas que sejam os distúrbios espirituais ofereço-lhes sempre aquela oração de libertação que se encontra no meu site também www.santidade.net oração de libertação está em português espanhol inglês e italiano se não me engano tem aprovação eclesiástica é uma oração não é um exorcismo qualquer pessoa pode rezar está aprovada pelo bispo e é ajuda bastante contra os ataques diabólicos as pessoas que têm problemas reagem àquela oração reagem bastante é quase igual ao exorcismo não é muito diferente eu costumo chamar aquela oração é como se fosse um descafeinado é preciso com o café não falta muito para ser café tem a vantagem de que não é preciso ser sacerdote para rezar e está de acordo com a autoridade eclesiástica não tem contraindicações e se eu não precisar e rezar não tem contraindicações mal não faz é uma oração que desenvolve basicamente a última petição do Pai Nosso livrai-nos do mal que como ensina o Catecismo da Igreja Católica o mal aqui não é uma abstração mas designa indica a pessoa de Satanás portanto na última petição do Pai Nosso que Jesus nos ensinou estamos a pedir sempre que rezamos livrai-nos do maligno é o que ensina o Catecismo da Igreja Católica e esta oração desenvolve esta última petição livrai-nos de Satanás todos os malefícios tarari tarara tarara como eu dizia no caso dos distúrbios diabólicos reagem muito das pessoas e eu uso muito também como meio diagnóstico quando converso com as pessoas falo com elas nunca rezo logo o exorcismo primeiro há sempre um colóquio com várias perguntas etc já foi ao médico já foi ao psiquiatra já tem os exames o que é que lhe disseram o que é que não disseram e depois começa a perguntar tem ido à missa não tem confessa-se e no fim reza a oração de libertação depois do colóquio tenho logo uma certa como já estou muito habituado já lá vão 12 anos já vi muita coisa logo pelo colóquio fico logo com uma certeza bastante quer dizer com um grau de certeza bastante alto de se a pessoa precisa de exorcismos ou não mas no final rezo sempre a oração de libertação como última etapa da fase de diagnóstico rezo a oração de libertação começo normalmente com uma leitura bíblica do Deuteronómio para ajudar as pessoas a perceber que todas estas práticas supersticiosas é de vinhos invocação dos mortos há pessoas que vão ao domingo à missa à segunda-feira vão aos centros espíritas vai à missa e comunga às vezes há pessoas que são catequistas ministros da comunhão e depois trabalham no centro espírita é de doidos as pessoas não conhecem a palavra de Deus e como essas práticas são incompatíveis com a nossa fé batismal não se pode dizer Senhor eu acredito em Ti eu amo-te eu vivo da Tua palavra e depois ir à concorrência acreditar noutra palavra que não é a palavra de Deus pôr a confiança noutra força que não é a graça que vem dos sacramentos nem da oração o que é que isso na prática implica? que eu tenho dois Deuses que eu gosto deste Deus mas quem me ajuda mesmo é o chá do bruxo não é a confissão não é a missa não é um são dos doentes isto e isto entrou muito então comece sempre com uma leitura bíblica do livro do Deuteronómio capítulo 8 se não me engano depois renovo fazemos a renovação das promessas do batismo para quê? sobretudo para que nas renúncias ao demónio se crie uma espécie de divórcio com todas estas práticas supersticiosas que são a grande porta de entrada destes distúrbios espirituais é por causa de termos posto a confiança nos adivinhos nas magias no reiki etc que abrimos espiritualmente a nossa alma a estas ações diabólicas extraordinárias isto implica sempre um certo pacto com estas forças São Tomás da Quina é muito claro São Tomás da Quina é Santo Agostinho e os padres da igreja são muito claros porquê? porque tinham muito disto sobretudo nos primeiros séculos e portanto explico isto às pessoas partindo da palavra de Deus e depois renovo com elas as promessas do batismo desenvolvo um pouco as renúncias e aplico-as a estas práticas supersticiosas que temos à nossa volta o espiritismo o reiki os curandeiros os bruxos os adivinhos o roque satânico há muito disto etc 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 portanto renunciar a tudo isso e depois voltar a professar a fé em Deus Pai Filho e Espírito Santo ajudando-os a perceber que as renúncias são como se fosse um divórcio com o demónio que está por trás de todas estas atividades e depois a fé batismal é uma espécie de casamento com o Deus vivo e verdadeiro com a Santíssima Trindade renovar a promessa do batismo se isto for vivido com fé é poderoso se as nossas renúncias forem sinceras se o nosso divórcio for sincero estamos a fechar o coração ao demónio e estamos a abrir o coração a Deus e a pedir perdão de alguma maneira pois é obviamente que é sempre necessária a confissão sacramental no caso das pessoas que não foram batizadas o batismo é perdoado mas isto são pessoas normalmente que foram batizadas em criança e depois que viveram muitos anos longe da fé e depois de renovar as promessas do batismo então rezo com elas a oração libertação depois procedo a oração libertação e a última faz o diagnóstico normalmente em 95% confirma-se o diagnóstico que tinha chegado pelo colóquio quando rezo a oração libertação e me parece que há distúrbios espirituais confirma-se na oração quando acho que não há distúrbios espirituais graves confirma-se normalmente é raro muito raro começar a pensar que não há e haver muito raro muito raro portanto um bom colóquio um bom discernimento como eu dizia uma boa formação se os sacerdotes estivessem preparados sabiam mesmo sem rezar a oração de libertação sabiam distinguir já os casos depois a oração de libertação também aproveito para encorajar todos os sacerdotes e mesmo os leigos qualquer pessoa pode rezar qualquer pessoa pode rezar o que é que é preciso é preciso fé só é preciso fé rezar com fé é o Pai Nosso desenvolvido e se for rezado com fé funciona 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 eu tenho casos quase divertidos uma vez uma pessoa que estava a rezar a oração de libertação por outra começou-se a sentir mal ela também precisava às vezes por acaso a brincar a brincar não mas rezando a oração de libertação percebe-se que há ali um problema espiritual e neste caso e as pessoas podem rezar também por elas as pessoas podem rezar por elas a oração está feita de maneira a que uma pessoa intercede por outra sobretudo porque às vezes há casos graves que as próprias pessoas não conseguem rezar por elas mas a pessoa pode adaptar o texto e em vez de pedir a Deus que liberte o nosso irmão João posso pedir que me liberte a mim adapta-se o texto e adapta-se a mim nos casos em que as pessoas reagem violentamente e depois do diagnóstico feito das colóquio etc isto tudo demora tempo marco-lhes no outro dia há outro dia em que eu faço os exorcismos são tudo casos graves que eu sei que precisam de exorcismos e que estão a ser acompanhados por mim também do ponto de vista espiritual como eu dizia confissão missa terço e depois também despeço para rezarem todos os dias a oração de libertação no fim do terço depois essas pessoas vêm normalmente uma vez por mês porque eu não tenho facilidade para os receber mais vezes mas podia ser 15 em 15 dias varia um pouco dos casos faço uma vez por mês como fazia o padre Gabriel às sextas-feiras recebo 8 pessoas 8 exorcismos maiores todas as sextas-feiras tenho mais ou menos uma cerca de 30 casos graves para terem uma ideia não são imensos Portugal é grande e não há muitos exorcistas a trabalhar vem gente às vezes de fora de Portugal não são imensos casos mas são alguns são alguns e se houvesse mais exorcistas mais trabalho haveria e há há mais 3 ou 4 em Portugal também a trabalharem a receberem portanto às vezes há alguns sacerdotes alguns bispos que até acreditam no demónio e que reconhecem que o demónio existe e que o exorcismo pode existir mas acham que é 1 em cada 1 bilhão não é bem assim é um pouco mais e portanto por isso é que devia haver um exorcista pelo menos em cada diocese às vezes isso não acontece e então pronto no meu caso tenho que ajudar muitas pessoas aflitas que não têm sacerdotes preparados para as ajudar nas próprias dioceses ainda mas graças a Deus as coisas também têm melhorado também um exorcista não é não se improvisa é um ministério delicado e a igreja faz muito bem em prudência prudência é preciso preparar-se doutrinalmente espiritualmente e do ponto de vista prático se a gente quisesse pastoral não é chegar e começar a rezar exorcismo e portanto os bispos fazem bem a serem prudentes é preciso preparar mas é um problema do ponto de vista pastoral há muita gente com problemas há muita gente a precisar desta nossa ajuda deste nosso serviço do discernimento de oração e de libertação nestes casos mais graves depois às sextas-feiras rezo começo sempre nas sextas-feiras são só os casos graves tenho uma equipa de leigos que me ajuda porque às vezes é preciso ajudar a segurar nas pessoas as pessoas reagem violentamente etc as famílias vêm sempre são sempre três ou quatro pessoas da família e mais dois ou três leigos que me ajudam como é que se processa o rito e o que é que eu uso no ritual antigo o ritual novo às vezes fala-se um pouco disto em latim em português eu aprendi o rito dos exorcismos com o padre Gabriel à morte que é o ritual antigo em latim com o rito antigo e tenho o rito antigo e agora há pouco tempo a congregação do culto divino como sabem foi aprovado o antigo ritual a missa do missal de 62 portanto qualquer sacerdote pode facilmente usar o ritual antigo e os livros litúrgicos que se usavam antes da reforma litúrgica e portanto também os exorcismos no caso de ser sacerdote exorcista mas eu uso o rito atual primeiro porque comecei a usá-lo e não noto nenhuma eficácia nenhuma diferença na eficácia acho que é igualmente eficaz o rito atual como o rito antigo houve algumas mudanças no ritual novo para o antigo sim mas eu diria acidentais nada de substancial sobretudo nas formas deprecativas e imperativas está lá tudo eu acho que houve mudanças para melhor em alguns aspectos e houve uma ou outra coisinha que não se diz nada mas que eu penso que foi pena não se dizer que são úteis por exemplo a questão de pôr a estola à volta da pessoa as pessoas reagem à estola em alguns casos bastante outros nem por isso há muitas pessoas que reagem aqui ao pescoço usar o óleo dos catecúmeros é uma coisa muito poderosa também sobretudo sobre a fronte nos ouvidos no nariz de boca aqui reagem portanto isso não está dito explicitamente no novo ritual não se diz nada mas eu penso que era útil também havia alguns conselhos do antigo ritual que não se põem tanto ênfase neste novo ritual que continuam a ser válidos pronto mas são coisas práticas úteis que se calhar o ritual também não tem que entrar em tantos promenores também não proíbe portanto e podem-se usar e são frutuosos depois do ponto de vista da reforma do rito da estrutura etc acho que está bom o novo ritual dá bastante margem ao exorcista para adaptar de acordo com as necessidades o que é útil e sensato porque às vezes aquilo é animado e às vezes há uma grande diferença entre o que é possível e o que é o ideal pronto por muitos motivos mas funciona e eu uso o português por motivos também mais pastorais porque muitas vezes as pessoas que chegam ao exorcista são pessoas que passaram por os adivinhos por os bruxos e que têm uma predisposição para estas coisas supersticiosas e que vêm ter com o exorcista como se fosse mais um bruxo mais um homem que tem uns dons e que faz umas rezas estranhas e então para sublinhar que o exorcismo não tem nada a ver com fórmulas mágicas que não se percebem e que é tudo bom independentemente das disposições da pessoa então para sublinhar bastante que o exorcismo não tem nada a ver com uma fórmula mágica que atua que é a meia misteriosa e que atua independentemente das disposições da pessoa quase que automaticamente mete-se a moeda sai a graça como aquelas máquinas dos brinquedos das crianças mete-se 50 cêntimos e sai há pessoas que vêm ter comigo com essa disposição oh seu padre toque 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 querem que a gente reze mas não querem conversão de vida não se querem sempre o problema de fundo se o balde está roto não se querem arrepender não se querem confessar nem comungar nem voltar aos sacramentos então eu faço muita questão que elas percebam que a libertação delas passa pela conversão delas é Deus que as vai salvar é Jesus Nazaré que as vai ajudar e Jesus Nazaré atua através dos sacramentos que ele instituiu Jesus Nazaré atua através dos sete sacramentos que ele instituiu e dos quais a igreja é ministra nós somos servidores eu digo eu sou só o carteiro a graça passa de Jesus por mim através dos sacramentos das bênçãos não é minha não é minha é de Jesus e então gosto de rezar o exorcismo em português também não noto diferença entre o latim e o português não noto diferença sinceramente parece-me igual a eficácia e tenho o latim e portanto tenho o ritual novo em latim tenho o ritual antigo em latim e tenho o ritual em português em latim e uso o português e parece-me que ajuda as pessoas porque o rito é bonito e é catequético as orações são orações que nos falam muito evangélicas muito bíblicas que nos falam da ação de Jesus do poder de Jesus de libertar o demónio que nos recordam que Jesus nos libertou do mal que destruiu o demónio na sua cruz com a sua paixão e ressurreição etc que invocam os santos São Pedro, São Paulo a autoridade da igreja tudo isto é catequético tudo isto faz bem às pessoas ouvir faz bem às pessoas perceber que é diferente nos bruxos nunca tiveram nada de parecido e portanto o rito em latim eu acho que dá mais aso a mal entendidos a confusões a pessoa vai o padre faz umas rezas estranhas ninguém percebe o que é que o padre está a pedir e a pessoa melhora prefiro usar o rito em português pronto se tu faz o rito demora mais ou menos 20 minutos no meu caso começamos sempre com a oração de libertação todos juntos peço às pessoas todas para rezarem a oração de libertação os familiares tento envolver muito os familiares no processo de libertação da pessoa nós somos uma família espiritual a igreja é uma família espiritual comunhão dos santos nós salvamos-nos uns com os outros a igreja é isso não é cada um por si estamos ligados espiritualmente uma espécie de internet da graça de Deus nós estamos ligados quando uma pessoa se santifica se aproxima de Deus os outros vão um pouco a reboque e também para o mal e isto nos laços familiares vive-se muito portanto é importante que todos se confessem então tente sempre envolver a família na ajuda no processo de libertação da pessoa que está atormentada pelo demónio e portanto gosto de quando a pessoa vem às sextas-feiras para os exorcismos começar por perguntar se confessou neste mês tem ido à missa todos os dias comungado terça em família oração de libertação e depois começamos todos juntos rezando a oração de libertação depois de terminada a oração de libertação as pessoas rezam o terço Pai Nosso Ave Marias mas em voz baixa nem em voz baixa para dentro não há silêncio total só resolveu o exorcismo maior como é suposto durante o exorcismo normalmente há casos mais graves do que outros os casos mais leves sentam-se num sofá muito cómodo bastante baixo e as pessoas reagem um bocado arrotam vomitam torcem-se às vezes não é preciso segurar muito há casos médios em que já é preciso uma ou duas pessoas assegurá-las no sofá tem que segurar os braços as pernas e é preciso ali e há casos muito graves que tenham uma marquesa como os médicos uma cama pequenina em que se deitam as pessoas e todas as pessoas cinco ou seis pessoas os familiares o marido quem for seguram na pessoa enquanto se rezam os exorcismos às vezes é preciso tapar a boca porque muitos muitos gritos e às vezes os demónios cospem muito mordem e é preciso cuidado pronto e portanto é preciso algumas pessoas assegurar porque se a pessoa está deitada precisa assegurar os pés os joelhos os braços a cabeça para eu conseguir rezar se aquilo se não se consegue assegurar a pessoa eu não consigo rezar porque cria-se uma grande confusão pronto durante o exorcismo os demónios reagem no final do exorcismo termina termina a oração eu no fim de tudo gosto de invocar sempre o sangue de Jesus que é muito poderoso o Espírito Santo sobre diversas áreas da vida da pessoa sobre a saúde sobre o casamento sobre o trabalho etc porque muitas vezes os malefícios são orientados a determinado aspecto às vezes as pessoas são atacadas em geral tudo tudo corre mal a saúde o casamento etc às vezes é só algum aspecto da vida é para matar a pessoa às vezes o malefício então a pessoa tem fortes tentações de suicídio fortes corta-se atira-se da janela o demónio incita às vezes é para destruir o casamento a pessoa tem uma grande repugnância da mulher ou do marido não sabe explicar ao pé dela e o demónio ataca muito às vezes é no trabalho entra no trabalho doce de cabeça começa a arrotar a vomitar e então os malefícios são orientados a determinado aspecto da vida da pessoa quando nós rezamos por isso explicitamente o demónio digamos assim salta-lhe a tampa começa e é bom insistir e isso acelera digamos assim o processo de libertação porque estamos a pedir no fundo a Deus ao sangue de Jesus que venha exatamente sobre a raiz do problema depois o leiturismo termina quando termina a pessoa volta a ela nos casos mais graves está em transe não se lembra de nada nos casos mais leves está consciente há casos mais leves em que está consciente mas não consegue falar mas está a ouvir tudo que o demónio fala através dela mas ela lembra-se de tudo e ouve há casos ainda mais leves que ela está consciente consegue falar o demónio não fala ela só tem algumas manifestações mas nada de muito muito grave quando se termina o exorcismo marca-se um novo exorcismo faz-se um balanço de como é que as coisas estão a correr se estão melhores se estão piores etc e passado um mês seguinte a pessoa volta e de uma maneira gradual o fenómeno mais típico é que os ataques vão sendo menos frequentes os ataques diabólicos vão sendo menos frequentes e vão sendo menos intensos cada vez são mais leves com o passar dos meses quanto é que demora? varia de caso para caso depende imenso da conversão da sinceridade da conversão da pessoa se a pessoa se arrependeu se comunga se ama Jesus se acredita em Jesus então vai rápido se a conversão é só eu faço porque o seu padre mandou não vai tão rápido mas regra geral com os meses são menos frequentes os ataques e menos intensos às vezes num primeiro momento aumentam de intensidade quando vem primeiro exorcismo para o segundo é muito atacada o demónio joga muito com a tentação do desânimo as pessoas pensam eu estou a rezar mais e estou pior é a tentação muito típica no princípio começam a ir à missa todos os dias a confessar-se o demónio ataca-as muito e elas pensam que se eu não rezar estou bem é truque é continuar 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 e depois é que começa a acalmar portanto às vezes há um pico de ataques e depois nos meses seguintes é sempre gradual 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 nos últimos exorcismos já quase não reage e depois basta continuar com a vida cristã os ataques acabam por desaparecer e a pessoa pode fazer a sua vida normal e tenho muitos casos graças a Deus que são pessoas que estão ótimas e que hoje em dia estão melhores do que o que estavam antes isto ajuda-nos a perceber porque é que Deus permite há muitas pessoas que se revoltam um pouco como é que Deus permite que nós possamos ser vítimas de um malefício e eu não fiz mal a ninguém fizeram-me mal e estou mal porque é que Deus permite porque é que Deus permite o mal eu digo a essas pessoas que Deus permite o mal porque Deus do mal consegue tirar coisas boas se não fosse aquela história elas se morressem se calhar iam para o inferno porque não viviam longe de Deus viviam em pecado também por causa disso o demónio conseguiu chateá-las quem vive na graça de Deus está protegido eu vou à missa confesso-me e vivo na graça de Deus tenho que ter medo nenhum nenhum quem tem medo é eu quem tem medo é o demónio um cristão na graça de Deus é um sacrário um cristão na graça de Deus é um sacrário o espírito santo está dentro de nós e o demónio não gosta do espírito santo nem de Deus portanto agora infelizmente como eu dizia a maior parte das pessoas são católicos não praticantes vivem em pecado perderam a graça de Deus são alvos fáceis alvos fáceis para o demónio alguém faz um malefício é fácil aquela outra pessoa ter problemas ah Sr. Padre eu não fiz mal a ninguém eu sou católico e estou mal primeiro afastaste-te de Deus e isso a culpa é tua afastaste-te de Deus segundo Deus permitiu isto para te dar um grande abanão para ver se tu abres os olhos e se não fosse isto se calhar ias para o inferno como eu dizia e há muitas pessoas que é muito bonito que depois no fim reconhecem que se não fosse tudo isto todo este sofrimento eu não tinha encontrado Jesus outra vez eu não tinha eu não vivia assim e no fundo até agradecem a Deus aquele sofrimento todo porque aquilo foi o clique para a grande conversão que se verificou na vida dele e pois é toda a família saem dali grandes apostas de Jesus sofreram muito mas Deus salvou-os eles sabem que foi Jesus que os salvou e saem dali para ir ajudar outros e abrir os olhos aos outros e isso é muito bonito isso é muito bonito portanto eu vejo muito eu percebo muito bem porque é que Deus permite todo este sofrimento e todo este mal Deus quer trazermos para Ele de volta e estas famílias são famílias inteiras que depois destas aflições se arrependam voltam aos sacramentos à vida cristã comprometem-se com a igreja na sua paróquia onde estão e levam Jesus aos outros e isso isso é muito bom e vão para o céu se Deus se perseverarem na graça de Deus e vão para o céu pronto isto é um pouco os casos mais típicos a experiência que eu tenho e pronto é um pouco isto assim que me lembro volto a lembrar no meu site santidade.net tenho mais alguns vídeos sobre estes temas tenho orações tenho muitas catequeses também gravadas retiros que faço e que acabam por ser úteis a muita gente eu não tenho tempo às vezes para estar sempre a explicar tudo então surgiu esta ideia de pôr o site e ter muitas coisas o site não está feito para os exorcismos está feito para ajudar todos os homens a encontrar Jesus e a amar Jesus depois este tópico como é um tópico em que eu tenho experiência etc também pus lá algumas coisas poucas comparar com as outras todas sobre estes temas mas as pessoas vão lá encontrar de tudo coisas sobre a oração sobre catequesa em geral e pronto é uma ideia é facilitar a vida às pessoas e hoje em dia é bom podemos usar estes modernos meios de comunicação para levar Jesus aos outros no fundo a missão do site é levar Jesus aos outros a palavra de Jesus orientá-las para o céu da melhor maneira a missão do site a missão do site a missão do site